Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para atender um pedido do meu amigo Emerson, China, Emerson China lá de Minas Gerais, me pediu umas dicas para tocar essa música, então vou dar umas dicas de violão para vocês para tocar Pelo Coração do Brasil, do grande compositor cearense, Ed Nardo. Da geração dos compositores nordestinos, então essa música, ela é em Sol, no meu vídeo que ele disse que assistiu, eu canto ela em Lá, então seria, no caso o meu registro é um pouquinho mais agudo, eu gosto de cantar as músicas um pouquinho mais alto, mas aí a gente pode fazer, facilitar, mesmo em Sol, se ele quiser ele pode também usar o capotracho, para deixar ele lá. Então como é que ele faria a introdução? Coloca o acorde de Dó e puxa na casa do baixo, então ele vai fazer Dó, Si, Lá, está vendo com o dedinho aqui, indicador, na nota Dó, para formar um acorde Dó, Si, Lá, Dó, Si, Lá, Pronto, depois que ele faz essa primeira parte ele vai vir aqui para, essa corda aqui é Ré e vai bater na casa de Mi, Mi, Ré, Dó, Dó, Si, Lá, E ela arrasta para essas três cordas aqui do violão, as três primeiras. A música vai ficar o tempo todo, depois que ela sai da introdução, ela vai ficar. Você vai variar essa batida debilhada, você pode fazer uma batida desse jeito. um batido de viola. A música vai ficar o tempo todo, depois que ela sai da introdução, ela vai ficar. A música vai ficar o tempo todo, depois que ela sai da introdução, ela vai ficar. Eu vi, eu vi, eu vi, quando eu vim viajando pelo coração do Brasil. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, que ia ser assim. Então você vai com um acorde de Ré, com um acorde de Dó, com um acorde de Sol. Muito simples. E o final dela, só tem um final que varia um pouquinho os acordos. E aí você vai... Você faz aqui, ó. Esse pequeno riff, digamos assim. Cantei a cantoria, e quando cheguei primeiro, cantei Dó. Aqui, o mesmo acorde de Dó, a mesma armação da introdução. Dó, Si, Lá, e volta pro Sol. Dó, Si, Lá, Sol. E quando cheguei primeiro, cantei a cantoria. Então você vai fazer essa armação no final das partes. Cantei a cantoria... E no final... Na procissão desses homens nessa guerra... Santa Maria, Mãe Terra... Na procissão desses homens nessa guerra... Santa Maria, Mãe Terra... Chora de ouro... Primeira variação vai fazer... Fá e Menor... Chora de ouro... Chora de ouro... Chora de ouro... E nessa hora, Senhora, Nossa Senhora... Suscite teus cavaleiros cantantes... Quais chicotes... Quais queixotes... A espalhar... Em nossos momentos... Dois... 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 É isso aí, Claudio. Essa é a música... Desculpa. Essa é a Emerson. Essa é a música... Pelo Coração do Brasil. Espero que tenha ajudado as dicas aí. Dá uma curtida aí no canal. Como sempre... A espalhar... A espalhar... A espalhar... A espalhar... Tem... A espalhar... A espalhar... Assez... Assez...